A Dora atormenta essa mãe há nove dias. Saber que o filho saiu de casa saudável e agora está em coma, numa cama de hospital, traz ainda mais sofrimento a ela. A senhora está com medo de hora ou outra receber uma notícia? Muito. Eu já não consigo mais separar do meu celular. Eu sabia. Não seria uma entrevista fácil. E realmente não foi. A mãe de Riquelme não se conforma com a covardia que aconteceu. E o pior disso tudo, eu sabia que meu filho está preso numa cama. E ele por aí, Deus sabe onde. Riquelme está internado na UTI do Hugo desde o dia 23 de fevereiro. Ela vai ao hospital pelo menos duas vezes ao dia. Riquelme está com hemorragia cerebral, respirando com a ajuda de aparelhos. E agora está com pneumonia. Os médicos tentam estabilizar o quadro de saúde para que ele passe por uma cirurgia. Mãe, é o seguinte, se eu pudesse trocar, eu trocaria. Mas eu não posso. Ele é um jovem com o futuro todo pela frente, sabe? Riquelme sempre gostou de música. E mesmo sem ter frequentado uma aula sequer, foi o interesse dele que o tornou um DJ. Nunca deu, não dava trabalho para a família. Mas naquele dia, o coração dessa mãe estava aflito. E ela pediu para que Riquelme não fosse para essa festa. Ele tentou tranquilizar a mãe, disse que não tinha nada de mais. E foi. Era madrugada, quando recebeu uma ligação de um amigo, dizendo o que tinha acontecido. Que ele tinha levado esse chute e que era grave. Porque a mãe pode ficar muito grave. Só que na minha cabeça, muito grave. Não era tão grave assim. Ela ainda não teve coragem de ver as imagens que mostram o chute que o filho dela levou na cabeça. Foi um chute capaz de deixá-lo em coma. Riquelme não estava separando a briga, como a princípio disseram. Chegou a ver tudo o que acontecia, mas afastado. Estava andando na rua, quando o lutador de Taekwondo o acertou. Lucas Vieira já prestou depoimento. Disse que agiu em legítima defesa. E continua solto. E o que a senhora quer disso tudo? Justiça. Eu quero que esse rapaz pague pelo que ele fez. Que eu não destruí uma rota família. Não destruí a minha vida. Você tem a oportunidade de ter seu filho de volta em casa. Só que eu desejo pra você.